E agora a gente fala de uma sugestão e uma reivindicação da comunidade, uma mensagem que nós recebemos aqui no BG. Moradores da região do Garcia, aqui em Blumenau, aguardam a conclusão da conhecida Ponte do Mirelo. Essa estrutura já deveria estar pronta desde abril do ano passado. Você foi lá, né, Rodrigo? A gente foi lá, eu e o Adriano Raulino, nossa equipe do Balanço Geral esteve na comunidade após vários pedidos dos moradores e nós estamos levando agora alguém responsável por alguma obra, alguma situação, até para já dar uma resposta para a nossa comunidade e você vai acompanhar como é que está a situação então desta ponte aí, muito falada na região do Garcia. Acompanhe. Uma ponte que ainda não existe, mas já deveria estar pronta. É a famosa Ponte do Mirelo, aqui no bairro Garcia, que no ano passado a construção ficou parada por seis meses. E agora, como está? A comunidade quer saber e a gente veio conferir. E para participar do Me Chama Que Eu Vou, nós convidamos para vir aqui na obra o secretário de obras do município de Blumenau, Edson Brusfeld, que está aqui com a equipe da NDTV para justamente informar a população quando é que a ponte vai ficar pronta. Na conversa que tivemos com a empresa, a Freedom, é um consórcio, a Freedom Angiplan, conversamos com eles a respeito do prazo de entrega, eles se comprometeram a nos entregar no mês de junho. Desde que o tempo ajude, uma série de imponderáveis podem ocorrer. A gente aguarda que corra tudo bem no mês de junho, a gente possa entregar, que é uma grande obra aqui para o bairro Garcia. Essa ligação entre Amazonas e a Herman Ruscha, inclusive com rótula, mas é uma obra bem grande. Vou mostrar para quem está em casa vendo o balanço geral como é que está o andamento aqui dos trabalhos. Até porque os trabalhos foram retomados na semana passada, agora no final do mês de janeiro, após a liberação dos recursos destinados às obras, que segundo a Prefeitura, foram suspensos no ano passado pelo Tribunal de Contas da União, que depois voltou atrás da decisão e liberou o dinheiro. O valor é de cerca de 6 milhões de reais de uma emenda parlamentar do ex-senador Dalírio Beber. As obras da ponte do Mirelo começaram em setembro de 2018 e a entrega seria para abril do ano passado. Ou seja, a obra já tem quase um ano de atraso. Agora nós estamos aqui do outro lado do rio, a região da rua Herman Ruscha, onde vai ser feita uma rotatória aqui para a saída e entrada da ponte da rua Maria Cavilha. Inclusive os operários estão aqui trabalhando nesse momento na construção de uma galeria, que vai longe ainda, o Adriano Rolino vai mostrar para a gente, Adriano, mostra mais para lá, em direção até aquelas bananeiras, ainda vai essa galeria que está sendo construída, porque essa parte aqui vai ser aterrada para a construção de uma rotatória. O secretário segue aqui com a gente, não me chama que eu vou do balanço geral de hoje, e pelo que a gente percebe aqui, vai muita coisa ainda, né, secretário, para ser feita, 12% apenas da obra concluída aqui ainda. Ela estava com 12%, quando nós paralisamos, então hoje já deve ter aí crescido mais uns 3%, 4%, mas nós temos o compromisso da empresa e vamos ficar cobrando direto, cobrando direto, para que haja conclusão no mês de junho. É uma obra, como eu já falei, bastante importante para o bairro, para ajudar a resolver o problema de mobilidade aqui do bairro Garcia. O dinheiro agora existe, não há mais problema burocrático. É, o dinheiro já foi liberado pelo Ministério, já se encontra na Caixa Econômica, nós já tivemos essa confirmação através, inclusive o último contato que eu tive com o gabinete do senador Amin, e ele nos repassou essas informações, então nós esperamos que agora corra tudo bem. É o que todo mundo espera, principalmente o pessoal lá do Garcia, que fica se perguntando, quando é que vai terminar essa ponte logo, a ponte do saudoso Mirelo, picolezeiro lá da região, que dá nome, a ponte já tem nome, tem dinheiro, tinha prazo para terminar, mas não tem ponte ainda. Então, é o que a comunidade quer, agilidade, que terminem logo essa obra. A Prefeitura agora falando que vai entregar em junho, mas tem muita coisa para fazer, só 12% fizeram até agora. Ainda vai ter uma rotatória na Hermann Usher, para quem conhece aquela região ali, quase já chegando na Antônio Zendron. Então, vai ter muito trabalho ali ainda pela frente, vai ter transtorno para os motoristas que transitam pela rua Hermann Usher, e esperamos que não pare mais, porque ano passado já ficou seis meses paradas a construção da ponte da rua Maria Cavilha, que é na rua Amazonas, ali nas proximidades do batalhão, um pouquinho antes do batalhão, perto da central de polícia, entra ali e aí você sai na rua Hermann Usher. Vai ser mais um acesso dessas duas únicas vias maiores do Garcia. O Garcia tem um problema já histórico de trânsito também. Tomara que essa ponte ajude aí na mobilidade urbana. E repito, agilidade é o que a população quer na construção dessa ponte, a ponte do Mirelo.